E por falar em clima, onde estará a nossa garota do tempo? Onde estará a nossa menina do merchan? Será que ela já está por aí, nas ruas de Três Lagoas? Sim, hoje é dia de TVC Empresa e lá está ela na Alto Oeste. Gente, olha cabelos aos ventos, que charme, que chique. Bom dia, Mari Verdam! Israel Espíndola, meu amigo, muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Opa, ó, comendo cabelo com esse vento aqui. Sexta-feira 13, mas olha, não existe sexta-feira 13 perto de um sábado 14 de setembro de 2024, viu? Você sabe por quê? Porque Alto Oeste Chevrolet está preparando tudo para você conquistar o seu carro amanhã. Hoje não, viu? Amanhã. Eu já estou aqui na Alto Oeste, juntamente com o Bruno Rosendo, para falar desse dia tão especial que nós, eu, ele, você que está ansioso aí para ter o seu carro novo, está aguardando. Bruno, seja muito bem-vindo nessa sexta-feira 13, mas quem é sexta-feira 13 perto de um sábado dia 14, né? Chega, não tem azar, você que quer adquirir o seu veículo zero quilômetro, espera até amanhã. Não compre seu carro hoje, espera até amanhã, 14 do nove, nós vamos fazer a melhor e a maior ação de vendas que é a cidade de Três Lagoas e a região de Três Lagoas já viu. Então você é de Três Lagoas, é das cidades vizinhas, Brasilândia, Água Clara, enfim, você é muito bem-vindo aqui, a gente vai fazer um café da manhã maravilhoso, teremos espaço Kids, então pode vir aqui na concessionária, vem conhecer o nosso estoque, vem conhecer as nossas novidades, que com certeza você vai fazer um excelente negócio e talvez o melhor negócio que você já fez em carro na sua vida. Então não perde tempo. Onix taxa zero em 36 vezes, Tracker taxa zero em 36 vezes, S10 com desconto de produtor rural e CNPJ, toda a linha nossa com desconto, Onix com desconto, preço de nota fiscal de fábrica, então o mesmo preço que a gente paga na fábrica a gente vai vender para você. Então não perde tempo, vem aqui para Alto Oeste Chevrolet que a gente vai fazer um grande negócio. Olha aí gente, aquela frase, quem avisa amigo é, faz todo sentido, viu? Nós estamos aqui na frente, está tudo fechado, porque tem novidade para vocês, tem muitas surpresas para vocês, então não percam o tempo. Amanhã, sabadão, 14 de setembro, aqui na Avenida Ranulfo Marques Leal, número 1981, Alto Oeste Chevrolet. Você já tem um carro, quer trocar? O lugar é aqui e o dia é amanhã. Você não tem, ah, ô Bruno, mas eu não tenho ainda um carro, sabe? Eu fico com medo de não conseguir. Gente, o segredo é um só, vem aqui, conversa com o Bruno, com toda a equipe que vai estar aqui amanhã no sabadão, pronto para atender vocês. Vocês vão sentar, vocês vão conhecer. Se vocês ainda não conhecem o Onix, que é o mais vendido, né Bruno? Sim, sim. Se você, é assim, a gente está com um plano muito legal, porque a gente tem carros, veículos de todas as faixas de preço. Então se você busca um veículo de 40 mil, a gente tem. Busca um veículo de 50 mil, a gente tem. Se você busca um veículo mais linha premium, acima do 100 mil, a gente tem. Então, para você que quer buscar um carro, zero quilômetro, semi novo, vem aqui. Se você não tem carro, a gente vai fazer grande desconto. Se você tiver um semi novo, a gente vai pagar super bem no seu carro. Se você não quiser comprar o carro hoje, se você quer comprar o carro daqui a um ano, a gente tem planejamento para você também na linha do consórcio Chevrolet. O consórcio Chevrolet você vai pagar 500 reais por mês, então é uma parcela muito baixa. Se o menino está com 16 anos, 17 anos, quer planejar o primeiro carro dele, você consegue planejar aqui com a gente, com a nossa equipe de especialistas. Então, você está buscando um bom negócio na cidade de Três Lagoas, na região de Três Lagoas. Não perde tempo e não compre o seu carro hoje. Espera até amanhã, 14 do 9. Vem aqui que a gente vai fazer uma grande festa. Vai ter café da manhã maravilhoso, espaço kids. Vamos ter muitas atrações legais para vocês aí. Então, não perde tempo. 14 do 9 é amanhã. Vem aqui das 8 da manhã às 3 da tarde. Estaremos esperando todos vocês. Olha só, Bruno. E eu costumo dizer, e eu gosto até de falar aqui, o TVC Agora tem um público assim, pessoal solteiro, pessoal que tem família, pessoal que tem filhos, que é ele, a esposa. E aqui, gente, tem carro para todos esses estilos de família, tá? Se você é solteiro, beleza, eu quero um carro mais esportivo, né, Bruno? Ó, eu sou casada, eu e minha esposa, mas eu gosto de um carro espaçoso. Aqui você também encontra. Ah, Bruno, mas olha, a família lá em casa é grande. Eu preciso de um carro espaçoso, com porta-malas espaçoso. Aqui também tem, né, Bruno? Nós temos, ó, linha hatch. Se você não precisa de porta-malas, porta-malas pequenininho te atende, o Onix hatch vai te atender. Se a sua família é maior, o Onix Sedan vai te atender com 500 litros de porta-mala. Nós temos veículo de 7 lugares, a Spin, por exemplo, para atender quem tem a família maior. Se você precisa de capacidade de carga, nós temos Montana, que suporta até 800 kg. Se você precisa de uma picape mesmo maior, justamente mais voltada para o produtor rural, nós temos a S10, que é o sucesso de venda, a nova S10 2025, com câmbio de 8 marchas, nova motorização, nova suspensão, e com desconto de produtor, CNPJ, unidades à pronta entrega. Então, realmente, se você, para toda a linha, para todo o público, nós temos o veículo. E se você está buscando um primeiro veículo, linha baratinha, para você pagar uma parcela pequena, nós temos aí mais de 800 veículos no estoque de seminovos. Então, com certeza, para você que está buscando um excelente negócio, uma oportunidade boa para você comprar o veículo ou trocar o seu veículo, vem aqui para a Autoeste Chevrolet, Avenida Randolph Marks, Lava 1981, ou liga aqui na loja, no 3221-1000, nossa equipe já está pronta para te atender. Mas lembre-se, não compre o seu carro hoje. Espera até amanhã, que você vai fazer o melhor negócio de carros da sua vida. Olha só, segura essa ansiedade aí, porque amanhã é o dia perfeito. E, ó, nós estamos aqui fora, o clima aqui, viu, Israel, está quente, mas nós estamos felizes de estar aqui levando essa novidade, né, essa grande oportunidade para você. Mas não se preocupa com esse clima, não, meu amigo, porque hoje nós estamos aqui, porque é surpresa, né, Bruno? Mas amanhã, ambiente climatizado, um café da manhã especial para você, para a sua família. Eu sei que às vezes você fala assim, ó, Mari, eu não gosto de ir sozinho, Bruno, eu quero ir com a minha esposa, eu quero ir com os meus filhos, para que eles possam ver, conhecer, né, que a gente possa escolher junto. Então, vem você, vem toda a família, vem seu pai, sua mãe junto com você também, porque aqui, ó, tudo novidade, oportunidade. Eu estava dando uma olhadinha lá dentro, meus amigos, de verdade. Pode vir, porque está tudo pronto, tudo preparado, com muito carinho. Então, amanhã, a partir das oito? A partir das oito, das oito às quinze da tarde, com o Espaço Kids, quer vir com suas crianças? Pode vir, a gente vai ter monitores, vamos ter brinquedo para eles. Então, pode vir tranquilo, a gente deixa as suas crianças brincando, enquanto você faz um negócio, enquanto você negocia, enquanto você faz um negócio, enquanto você realiza um test drive. Temos muitas unidades à pronta entrega, muito desconto, taxa boa de financiamento, então, não perde. Amanhã, dia 14 do nove, aqui na Autoeste Chevrolet, nós vamos fazer o melhor negócio da sua vida, em se tratando de venda de carros. Olha, Israel, eu estou pensando em dar uma passadinha por aqui, para ver no rosto das famílias, né, do pai, da mãe, que vai estar aqui, que eu sei que isso é um momento maravilhoso, né, Bruno? Você já pôde participar, você já fez várias vendas. Na verdade, nem se trata tanto de vendas, mas de conquistar sonhos, né? Sim, gente, o carro deixou de ser um pouco utilidade mesmo. Tem muita gente ainda, muita gente ainda tem sonho do carro novo, muita gente ainda tem sonho de trocar o carro. Então, é o grande momento. Você que tem o sonho do carro novo, vem para a Autoeste, que a gente vai ajudar você a conquistar o seu carro novo. Se você tem o sonho de trocar o seu carro, seu carro está mais antiguinho, está dando muito problema, a gente não tem preconceito, a gente pega o seu carro, paga bem, a gente pode ter certeza, pode vir aqui. Se você quiser vir aqui só para fazer amigo, pode vir também. Você vai conhecer a nossa equipe, a gente vai começar um atendimento para você aí. E não importa, se você quer trocar o seu carro daqui a um ano, um ano e meio, pode vir amanhã. A gente vai fazer um atendimento de excelência para você, para que você fique com a gente. E quando você for realizar o seu sonho, você busque a nossa equipe. Mas se você estiver realmente buscando a troca do seu carro agora, se você quer passar o final do ano de carro novo, esse é o grande momento, 14 do 9 aqui na Autoeste Chevrolet. Então, não perde tempo e não compre o seu carro hoje. Amanhã aqui na Autoeste Chevrolet, nós vamos fazer o melhor negócio de carros da sua vida. É isso aí, gente. Autoeste Chevrolet, aqui em Três Lagoas, na Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981. Corre para cá, porque amanhã é o dia. Israel Espíndola, olha, estou chegando por aí. Eu queria muito estar dentro de um carrão aqui dentro, mas a gente sabe, a gente sabe, né, que o pessoal merece uma surpresa boa. Então, não iremos mostrar, mas está aqui o recado para todo mundo que está passando aqui na frente, ó. Não compre seu carro hoje, espere até amanhã. Então, recado dado. Bruno, muito obrigada. Obrigada por confiar no nosso trabalho, passar também, né, para a nossa audiência essa oportunidade e boas vendas para você amanhã. Obrigado, muito obrigado. Um abraço para todos os ouvintes. E amanhã estamos aguardando ansiosos vocês aqui. Perfeito, Israel. Chego aí em 10 minutos e estou levando um energético para você que eu acho que você está precisando, né? Um beijo, amigo. Estou chegando aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.